Música A C.O.B. todos os dias realizam serviços como manutenção de vias e limpeza de ruas e valas para que os moradores tenham uma boa trafegabilidade. E ontem à noite, na rua Benjamin Constant, no bairro da Castanheira, foi realizada a retirada de várias sacas de caroços de açaí. Há dez dias esses serviços estão sendo realizados pela parte da noite. Música A C.O.B. todos os dias. 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 Seu Carlos é morador da rua e diz que se sente feliz em ver que estão sendo realizados esses serviços no seu bairro. C.O.B. todos os dias. C.O.B. todos os dias. C.O.B. todos os dias. C.O.B. todos os dias. C.O.B. todos os dias.